E aí pessoal, beleza? O que fazer com o copo, prato, seja qual o tipo de vidro for que quebre, para colocá-lo no lixo. Muito só coloco ali no saco, então embrulho um papel, só que não adianta. Tem que procurar uma forma que proteja o trabalhador na hora da coleta do lixo. E essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês é muito simples e eficiente. Então a taça quebrou, como vocês podem ver, aqui, uma caixinha de leite. Você vai abrir ela, né, a tesoura, colocar aqui os cacos. Separei a fita aqui. E aí você vai, porque eu estou com uma ocupada, aí depois você vai colocar mais, mais outra, aqui ao redor, e ficará bem lacrado. Então aqui, ó, pode apertar aqui, não tem perigo. Então é isso aí pessoal, fica a dica. Devemos pensar no próximo também. A segurança do pessoal que nos ajuda com a coleta do lixo, dos materiais. Então é isso aí pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal e fui! Não, três a trema! Não, três a trema!